Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come minha chacana XRE É a pocetinha que faz gostoso, tu faz gostoso na sua piroga Que vai rebola, que senta firme, que bota, eu sei que você gosta Ela vai descer, ela vai no chão, ela vai descer, ela vai no chão Ela vai descer, ela vai no chão, ela vai sentar com o pocetão É puta, é puta, é puta, é puta, é puta Eu jogo jogar até pega pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai, toca a buceta quentinha, aquece a piroga, pá Esse é o Amor DJ WL Schick, na moral, mete jogo, filho da puta E aí, DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come minha chacana XRE É a pocetinha que faz gostoso, tu faz gostoso na sua piroga Que vai rebola, que senta firme, que bota, eu sei que você gosta Ela vai descer, ela vai no chão, ela vai sentar com o pocetão É puta, é puta, é puta, é puta, é puta, é puta Eu jogo jogar até pega pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai, toca a buceta quentinha, aquece a piroga, pá Esse é o Amor DJ WL Schick, na moral, mete jogo, filho da puta